Fala, galera! EXP Resolve! Agora a gente vai na questão de Libras, na prova de Libras, questão proposta em 2017 pelo Enem. Lembrando que nós estamos num projeto em que gravamos todas as questões do Enem para você, aluno do ExplicaE, acompanhar toda essa leva de gravações. Nessa questão que nós vamos resolver agora, foi trazido o seguinte enunciado. As células fotovoltaicas transformam luz em energia elétrica. Um modelo simples dessas células apresenta uma eficiência de 10%. Uma placa fotovoltaica quadrada com 5 cm de lado, quando exposta ao Sol, do meio-dia, faz funcionar uma pequena lâmpada, produzindo uma tensão de 5 volts e uma corrente de 100 mA. Essa placa encontra-se na horizontal, em uma região onde os raios solares ao meio-dia incidem perpendicularmente à superfície da Terra. Bom, durante certo período do ano. Como é que a gente pode montar esse sistema? Esse sistema, galera, é uma placa cujas dimensões já foram citadas. Ela tem dimensões 5 por 5, como ele falou, e aí 5 centímetros por 5 centímetros. Nessa placa incidem raios solares que vêm de forma verticais, já que a placa está na horizontal. Esses raios de Sol incidindo na placa serão absorvidos e serão transformados em calor. O que é bacana é que ele disse que essa placa, que tem 5 centímetros, consegue alimentar uma pequena lâmpada cuja DDP é de 5 volts e ela funciona sob uma corrente e de 100 mA. E aí ele quer justamente alimentar com a coleta disso aqui, alimentar a lampadazinha. Como se fosse um circuito que fosse alimentar essa lampadazinha aqui, ó. A lampadazinha brilha de acordo com quem? Justamente da corrente elétrica que alimenta ela, ok? Dados da corrente elétrica, dados da DDP nós temos. Mas temos uma coisa aqui para fazer primeiro. A corrente foi dada em miliampere. Vale lembrar que mili é um prefixo, que significa 10 a menos 3. Isso quer dizer então que o valor correto é de 100 vezes 10 a menos 3 ampere. Ou se você preferir, nós podemos simplificar 2 zerinhos daqui com 2 daqui. O que vai acontecer então em 1 vezes 10 a menos 1 ampere. Essa é a corrente que alimenta a nossa lâmpada. Então ele pergunta, a intensidade da luz solar em watts por metro quadrado ao meio-dia nessa região é igual a quanto? Ele quer saber a intensidade da luz galera em watts por metro quadrado. O grande detalhe é que a placa que foi dada, ela não está em metros. Então nós vamos transformar primeiro as dimensões da placa em metros para achar a área da placa. 5 cm é 5 vezes 10 a menos 2 metros aqui. 5 vezes 10 a menos 2 metros aqui. E a gente sabe que a área de uma placa quadrada, calculando ela, a área, é lado vezes lado. Ou seja, 5 vezes 10 a menos 2 multiplicando 5 vezes 10 a menos 2. O que vai nos serão a área de 25 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. A área eu já sei. E a potência? Vamos calcular a potência da lâmpada da seguinte maneira. A potência da lâmpada é piu. Essa é a potência útil que a lâmpada vai precisar usar. A potência útil da lâmpada depende da corrente, que é 1 vezes 10 a menos 1 vezes a DDP 5 volts. A potência útil da lâmpada, 1 vezes 10 a menos 1 vezes 5 galera, é 0,5 watts. Só que tem um detalhe que o Enem adora fazer e a gente precisa ter muita atenção. Ele disse que o processo funciona na eficiência de 10%. O que significa? Significa dizer que essa potência útil de 0,5 watts equivale a 10% do que foi coletado. Se a eficiência é 10%, ele só consegue utilizar 10%. O que ela usa é 0,5 watts. Então, a potência total que chega na placa, eu não sei. Mas eu sei que o que chega no total é sempre 100%. Desse 100%, a gente só consegue utilizar 10. Nessa pegada extremos e meios, a potência total será de 5 watts. Então, 5 watts é a potência que chega do Sol, valor, potência total. Desses 5 watts que chega, a gente só consegue passar para a lâmpada, 10% do valor. E esse 10% do valor, que é a eficiência de transformação, equivale a 0,5 watts. Mas aí, ele quer a intensidade da luz em watt por metro quadrado. Essa intensidade, galera, olhando para as unidades que nós temos, o watt é a unidade de potência sobre metro quadrado, que é a unidade de área. Então, o watt por metro quadrado vai me dar a intensidade luminosa. Nesse esquema, a potência que chega na placa, a gente viu agora, é de 5 watts e a área da placa é 25 vezes 10 a menos 4. E aí, a gente vai fazer essa continha. De que forma? Quando 25 vezes 10 a menos 4 sobe, nós ficamos com a intensidade igual a 5 de vezes 10 elevado a 4. Lembrando que quando ele muda de posição na fração, o expoente inverte o sinal. De menos 4 passa para 4. E isso ainda dividido por 25. Para ficar uma divisão bacana, a gente vai fazer isso. 50 vezes 10 elevado a 3. Tomei um daqui emprestado, passei para cá. E passou aqui o 25. O 10 a 4 virou 10 a 3, tirei um zero e acrescentei. Por que você fez isso? Porque aqui eu consigo fazer uma divisão exata. 50 dividido por 25 vai me dar, então, o valor de 2 vezes 10 elevado a 3. E a unidade? Watt por metro quadrado. O que vai fechar a nossa resposta aqui. Isso quer dizer que pelo nosso item, a opção qual? C responde maravilhosamente bem. 2 vezes 10 a 3 Watt por metro quadrado. Questãozinha proposta na prova de Libras em 2017. Prontinha para você, beleza? Na próxima a gente continua. E a XP resolve junto com vocês aqui no Explica aí.